Música A Comissão de Servidores Públicos da LERJ discutiu a contratação temporária dos aprovados no concurso do Degaze realizado em 2011. A audiência pública também debateu o atraso das progressões salariais da categoria. Os deputados Rodrigo Amorim e Luiz Martins conduziram a sessão com a presença do diretor-geral do Degaze, Victor Pombel, sindicalistas, servidores e prestadores do concurso. Hoje o Degaze, que cuida da ressocialização de menores infratores, tem 1.958 funcionários. E segundo o sindicato, o departamento precisa de mais 700 trabalhadores imediatamente. A reunião foi rápida, pouco mais de uma hora e com boas notícias. Os aprovados temporários de 2011 devem ser chamados agora em dezembro. Serão 653 concursados que esperam há mais de 10 anos por esse dia. E as outras reivindicações também serão atendidas, inclusive com a possibilidade de um novo concurso público. A partir de terça-feira, nós vamos ver que realmente quantas pessoas tem sobrando nessa convocação de 2011, concurso válido. E a posteriori, a gente verificar esse chamamento, vai ter um cadastro temporário junto com o convênio da Seduc, da Degaze, com a UERJ, para cobrir essa falta que existia de mão de obra. Então, acho que a audiência pública foi esclarecedora, não só para o sindicato do Degaze, dos servidores do Degaze, mas principalmente dos concursados de 2011. A contratação temporária são psicólogos, são pedagogos, são auxiliares socioeducativos, fonoaudiólogo, tudo inerente à atividade socioeducativa. A outra questão das progressões salariais atrasadas, criou um grande embrólio. Desde 2019, isso não é pago. O processo foi feito com linha de corte até o final de 2020. Só que demorou tanto para publicar, que agora já acumulou o pessoal de 2021. Então, a comissão vai pedir que pague logo a nível de zerar isso aí, para a gente poder zerar 2022 sem nenhum débito com os servidores do Degaze a nível de progressão.